Bora, 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 bora. Oh, tem um rando, né, mano? Me ajuda, me ajuda, me ajuda a sabotar aí, café. Me ajuda aí, Amelie Rodas. Quer sabotar a Ganty? É, na real tem que cair no canto do mapa pra eu fazer o Killer Dropar, tá ligado? Eu tô de motinha. Ai, ai, caporra! Cacete! Que foi, mano? Opa, peraça, mano. O café assustando é muito bom, velho. Oi, Hilga, tudo bem? Tô fazendo a missão, Emerson. Tô upando um passeio, né? Foi aí, foi aí. Meu Deus, se foda não, tava brincando. Cai no canto, 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 canto. Vai pro canto do mapa, vai pro canto do mapa. Aham. Vou pro canto aqui, ó, agora. Vai, se você me travar é foda. Vai pro cantinho, vai pro cantinho. Mais canto que isso aqui é impossível. Sim. Ele vai te largar agora, mano. Pro outro lado, Zé, mano. 40%. 60%. 70%. 80%. Ah, nois. De novo. Não, 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 só uma. Caralho, é. Fácil como tirar criança de um doce, velho. Entendi. Ah, olha esse hit, gente. Mano, por que que é o behavior? Mano. Ah, não, velho. Olha esse hit, velho, que eu tomei. Cês não tá ligado, mano. Clipa aí pra mim, alguém, chat? Só pra mostrar pra galera aqui, mano. Eu entendo. Eu sabia que ele ia voltar, velho. Ah, velho. Tem esse random, né? Turiu e vira dois, cara. Sim. Nossa, nossa senhora. Esse foi o susto mais fudido que eu já dei em alguém, irmão. Não tem como, velho. Esse foi o susto mais fudido que eu já vi alguém levar. Vai se fuder, velho. Puta que me pariu, mano. Caralho, velho. Esse... Esse foi ridículo, velho. Merecia tomar ban do DVD depois de um susto desse, velho. Ele largou, mano. Ah. Caralho, maluco. O maluco bateu na janela. Meu. Não tem como, velho. Esse susto aí foi ridículo. Cadê vocês? Caralho, velho. Quem é que tá aqui, velho? É mim aqui. Eu tô no trator. Tô fazendo um gen aqui no trator. Nossa, Café. Eu dei um susto nele. Eu juro por Deus, Café. Eu dei um susto nele na lateral da L-T-All. Na lateral da L-T-All. Do L. Do L. Tá ligado? Do L. Na lateral do L. Ele foi me bater na... Ele foi me bater do outro lado do L. Na parte de trás do L. Ele bateu na janela, irmão. Na janela. Você não tá ligado, Café? Na janela. Ele tá indo pra vocês. Só cuidado. Tá, acabamos. Esse cara... Caiu. Valeu, Chico. Tamo junto, mano. Esse foi... Esse aí tinha que ter um novo nome, né, velho? Esse aí não é nem ataque cardíaco. Esse aí é um... Cara, velho. Isso aí é louco. Quer que eu sabote ou melhor? Você corre pro canto? Hum, bom buzão. Onde você tá, mano? Onde você tá, mano? Ah, eu tô indo com o trator do mapa, velho. Tá, eu tô... Tem um dos trator, isso aqui, velho. Eu vou tentar te ajudar, né? Tanca pra ele, tanca. Não, eu vou pegar pro canto aqui, velho. Ah, peraí, você não tá aqui não, Demo. Eu tô, eu tô chegando. Tá, eu vou... Eu caí no canto do mapa, tô ligado, não? Eu esqueci que eu tenho raio de terror, mas... Não achei, velho. Ó, eu vou cair. Você vai ver. Nossa, eu tô do outro lado do mapa. Tanca um hit, Café. Tanca um hit, Café. Não, não vai conseguir chegar, não. Não vai conseguir chegar, não. Na verdade, consigo. Eu chego. Eu chego. Ele não bate, velho. Tá, eu saio, eu saio, eu saio. Nem fodendo. Eu dei um parado na frente dele. Nem fodendo é um hit. Meu Deus do céu. Não é possível. De novo, Demo, de novo, de novo. Vai, 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 vai. Pode ir, eu tô contigo. Tá. Vai, que eu tô me curando. Ai. Ai. Ah, pegou Insta. Foi, Demo. Meu Deus. Toma. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai da onda dele. Ele quer levar pro base, mas ele não vai conseguir, não. Coro aqui, coro aqui. Dropa a palete nele, mano. Ai, lindo que isso. Ele foi direto pra você. Ah, mas eu tenho que dropar a alta e a check igual o bosta, velho. Sai daí, sai daí. Corre pra cá. Pode vir, pode vir. Sai, sai. Pode vir que eu já tô pronto pra sabotar, já. Eu gostaria de te ver. Ele não me quer, velho. Ele quer eu, velho. É, ele tá me ignorando infinitamente, cara. O portão tá 9-9. Só vai lá pro cantinho, Meliodas. Você quer lá no cantinho. Só vai ter um gancho aí pra ele. Qual portão que tá 9-9? Tá, tá com o noede. O do lado oposto ao trator. Tá, o gancho vai ser o mesmo, velho. Ele não consegue chegar, se for esse. Vê se é aqui que ele vai vir. É pro outro lado. Eu tô indo pro outro lado. É pro outro lado. Calma, não sei agora. Perdido. Tá, privando pra meio da check ali. 60%. Eu nem vi onde tá as portões. Tá check. Agora foi pra check. Mas eu saio, eu saio. Tá tranquilo, eu saio. Eu não vi onde tá as portões. A primeira coisa que ele vê quando ele sai do stun é a Kate, velho. Não peguei. Pode ir pro canto, Meliodas. Vou pro canto aqui do trator. Da frente que a gente... Pode ir, pode ir. Tipo, toda hora que ele sai do stun, a primeira coisa que ele vê é a cara da Kate, mano. Olhando pra ele, né, velho. Tira aí, tira aí. Então. Beleza, eu tô no gancho, eu tô no gancho. Vê se ele vem aqui, vê se ele vem aqui. Vê se ele vem aqui, vê se ele vem aqui. Ele vai. Não, ele foi pro outro. Vou fazer o no edge, né? Nossa. Tira um pouco dessa velocidade dele. God. Ai, que medo de dentro. Eu sou God, café no ar. Não adianta ter café. Não adianta ter café. Ah, cê vai... Ai, tem um gancho ali, tem um gancho ali, meu Deus. Tem um gancho ali no trator, velho. Não humano, não humano. Não humano, não humano. É, filho. Não humano. Ai, meu Deus. Ele é ruim de tirar. BT, 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 BT. Você se afasta do gancho, você se afasta do gancho. Meu Deus, Damon. Meu Deus, Damon. Não deu tempo, velho. Não deu tempo, não deu tempo. Pode tirar, pode ser. Pode tirar, pode tirar. Tira logo, tira logo, tira logo. Eu tenho que sabotar rápido. Tanca, tanca, tanca. Calma, calma. Ele soltou, nem fodendo. Ai. Ele pegou, pegou, pegou. Voltou, tem. Olha o feng ali, velho. Nigg, feng. Ai, minha caixa acabou. Sai daí, sai de perto. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Vou fingir que estou sabotando. Nossa, eu ia sair porque tinha me soltado. Com pouco a fé, velho. O quê? O quê? O quê? Meu Deus, você, o quê? Caralho. Caralho. Não é impossível. Mano. Esse jogo. Esse jogo é demais da conta. Ai, velho. Você é louco? Nossa, deu muita vontade de parar de jogar, velho. Só de me descer. Você é louco. Eu? Caralho. Caralho, velho. Caralho. Mas vamos ver. Tanca, 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 tanca. Ele largou. Ele dropou, ele dropou, ele dropou. Ah, ele vai me por aí, velho. Ele vai me por aí. Ai, eu me travei. Espera aí, deixa eu... Não, 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 não. Espera aí, espera aí. Pode curar, pode curar, pode curar. Meu Deus. Cura tudo, cura tudo. Toma um hit e cura. Aí, boa, boa. Vou sabotar, velho. Já posso sabotar, velho. Caralho, tem. Eu dei, eu dei. Eu dei dead hard, velho. Time, time. Não, voltou para o fangue. A pega tem que se afastar do gancho, velho. Mano, se afasta do gancho, velho. Ah, ele está se afastando. Dois chaves de rosas no jogo, velho. Ele está fã. Ele está parado lá do gancho, olhando. Me cura aqui, milhadas. Eu estou aqui na frente do gancho. Cadê você? Eu estou na check aqui. Me cura aqui, eu estou perto do gancho. Eu estou procurando você, velho. Ele não vai conseguir enganchar ela. Ele não vai conseguir enganchar ela. Estou aqui, estou aqui na máquina, velho. Cura aqui. Em cima? Não, embaixo. Do lado do gancho. Ah, estou te vendo. Estou te vendo. Agora estou aqui. Ele não tem como... O gancho voltou. O gancho voltou. É, não tem como ele enganchar ela. Não tem como. É, não tem como ele enganchar ela. Só solta, só solta. Só solta, só solta. Só solta, só solta. O portão está aberto lá. Onde, mano? Essa é a direção que você está indo. Putz, mas é a Feng também. Tá, cura aqui, cura aqui, cura aqui. Compartilha, compartilha a playlist sim. Tá, eu estou na hatch. Nossa, o cara caiu. O cara caiu aonde, mano? Lá vai ter gancho, mano. Demon, vou vazar que já vou me mirar, mano. Tamo junto, próxima vez. Valeu, é nóis, Brito. Obrigado por tudo. Coitado do Danny. Quem que é o Danny, velho? O Ghost? Eu fiquei com pena, bicho. Também fico com dó às vezes. Ai, tem cora outra. Tá, mano. Não, é o seguinte. Minha caixinha acabou, mas ainda tem o sabotador. Tá, se for para sabotar um gancho, vai ter um tempo maior. E eu não posso falhar. Então alguém tanka o hit para mim para garantir que eu vou sabotar. Deixa eu abrir esse portão. Tranquilo. Nenê é o Ghost, né? Esse portão está 9-9, já. Não, mas o time já está contando. Vou abrir. Ai, Juarez. Eu não lembro, velho. Pior que eu não estou lembrando. Você toma o hit? Qual camp a gente joga amanhã o café? Do Paekin. Do Paekin. Revelei. Onde que ele está? Está aí, na frente do gancho. Pode salvar, velho. Se conseguir tirar, eu vou te tankar. Vai, 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 vai. Vou tirar. Salva. Salva no BT. Salva no BT. Boa, 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 boa. Porra. Ele foi te bater e acertou eu, velho. GG, goste, GG, goste. Boa noite, Riot. Tudo bem, mano? Gostaram da partida, chat? Fechei a senso. Cata a puta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.